... que nunca mais volte. Ninguém quer isso. Até porque ele mostrou potencial. Mas a gente quer, pelo menos, que enquanto tem um problema, se ele estiver na posição direta de prova, sinceramente, é um risco que ele corre, porque a situação já não está boa em relação com alguns pilotos. Qualquer coisa que aconteça vai gerar uma nova confusão. Então a gente pediu que fosse feita uma, vamos chamar de reciclagem, sabe? Quando você comete um erro, o piloto comete um erro na pista, ele não recebe uma posição desclassificado, perde o ponto, da Fórmula 1, você vê que ele tem posição para a próxima prova, porque os outros, também os comissários, os diretor de prova, também não podem serem unidos no bom sentido com os seus erros. Então a gente pediu que ele se fosse tomasse uma atitude de não estar aqui para preservá-lo em questão de algum problema, aí sim não querer importar a cabeça dele fora e que ele fosse pensar no assunto, fosse passar por uma reciclagem e feito isso ele pode lutar. Ninguém nunca mais quer vir aqui, não tem nada disso. Mas para essa prova foi o pedido de todos e o clima não estava bom e que a gente previsca que tivesse alguém no lugar pra ele. Gente, muito obrigada.